E Rio Preto e Presidente Prudente terão novos batalhões de ações especiais, o BAEP, da Polícia Militar. O anúncio foi feito hoje pelo governador de São Paulo, João Dória. A previsão é que os batalhões sejam instalados no dia 12 de abril. Todos os policiais que vão atuar no BAEP passarão pelo treinamento do comando de policiamento de choque com o padrão rota de treinamento para o patrulhamento tático, gerenciamento de crises, negociações com reféns, busca e localização de artefatos explosivos, conduta de patrulha em locais de risco, noções básicas de ações táticas especiais, controle de multidões e policiamento específico em eventos sazonais ou acontecimentos ou mesmo manifestações.